E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e estamos hoje aqui na mesa do Jornal Nacional pra gente falar sério aqui nesse canal. Eu resolvi fazer um Explicando Polêmicas envolvendo o Nicholas Sparks. Esse é um quadro aqui do canal, pra quem não sabe, pra quem é novo por aqui, tá chegando agora, tudo bem? Prazer, meu nome é Paulo Hatz, se inscreva no canal, por favor, que me ajuda muito. Eu tenho um quadro aqui no canal já há dois anos ou mais, onde... Acho que talvez mais de dois anos, talvez quase três. Onde eu explico polêmicas de alguns autores, né? Tipo, né? Acho que é um pouco auto-explicativo. E desde então eu fiz de muitas pessoas, tem vários aqui no canal, você consegue achar. Mas eu não tinha feito ainda do Nicholas Sparks e era um autor que é sabidamente, tem umas questões aí tensas envolvendo ele. Eu já sabia disso há algum tempo, porque quando muitas coisas explodiram em 2019, que foi quando a coisa teve um tamanho muito grande, eu já fiquei sabendo naquela época. Mas quando eu comecei a fazer os vídeos do canal, sobre os autores, eu achei que já tava velho, já tinha muita coisa sobre o assunto. Mas eu acho que o ponto é, muita gente ainda não sabe sobre, ou sabe mais ou menos, ou sabe mas não se lembra, não sabe de muitos detalhes. Tiveram alguns criadores que já fizeram conteúdo sobre o Nicholas Sparks antes. Eu sei, por exemplo, da Kabu, que ela fez um TikTok em 2021 sobre... Eu já tinha visto esse TikTok dela na época. Particularmente, eu tô chocada que vocês não estão sabendo dessa treta. Gente, essa treta é colossal. E também, quando eu comecei a fazer as pesquisas pra esse vídeo, eu também vi o vídeo de uma outra menina, que é a Bia Sinésio... Do Bia Sinésio Books. Eu vou deixar o link aqui, mas tem um monte de outros vídeos, de outras pessoas aqui. Leitura virtual por Carol Mariotti, naquelas páginas, enfim. Mas eu não assisti nenhum desses vídeos, eu até não quis assistir os vídeos pra não, né, tipo assim, não parecer que eu tô copiando nenhuma informação de ninguém. Embora as informações sejam públicas, mas todos esses vídeos também não tiveram muitas visualizações. Mas eu sei que o vídeo da Kabuki teve um pouco mais. Mas foi um vídeo do TikTok, teve duas minutos e meio. Então eu resolvi dar uma aprofundada, ler tudo, catar tudo, resgatar tudo e deixar esse vídeo aqui, porque eu acho que seria interessante ter, até pensando de todos os outros vídeos de autores que eu já fiz, até o momento, né? Então eu acho que é legal ter. Então, vamos começar com o que interessa. Por favor, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, me siga nas redes sociais. Se for comprar qualquer livro, não se esqueça de usar os links do canal, que estão aqui na descrição desse vídeo. Me siga nas redes sociais também, eu tô em todas elas. E é isso. Inclusive, eu estou na rede social Scooby. Se você não está lá ainda, eu sou, inclusive, eu sou embaixador do Scooby. Esse vídeo, inclusive, tá sendo patrocinado pelo Scooby. Muito obrigado, Scooby, por estar sempre fazendo parceria aqui com o canal, pra todo o conteúdo que eu crio. E esse mês, o Scooby, a gente tá com uma campanha de conscientização da galera, de sempre escrever o que você tá achando dos livros no Scooby. Principalmente fazer os históricos de leitura, onde você vai colocando as suas impressões ao longo da leitura. E também, no final, escrever a sua resenha, porque é uma forma de você não perder aquela sensação, aquelas emoções e aquelas coisas que você achou ao longo do livro. Inclusive, no Scooby, você pode escrever spoiler sem problema. É só você sempre lembrar de marcá-la a opção de essa resenha ou essa atualização tem spoiler, porque daí o Scooby suprime aquilo, e só você clicando, você vai ler o que tá escrito ali. Mas é sempre muito bom pra você colocar todas as suas opiniões, todas as suas impressões ao longo da leitura, e depois você lembrar daquilo no futuro, daqui 1, 2, 5, 10 anos. Esses dias eu tava fazendo uma live, atualizando o meu Scooby, e eu tava atualizando com leituras que eu fiz em 2009, 2010, 2014, e eu não lembro de muita coisa. Tipo assim, eu não lembro de nada. Eu tava até falando com o Rodolfo sobre Percy Jackson, e eu não lembrava nem dos nomes dos personagens. Eu lembrava do tipo, do trio principal. Então é sempre muito legal você usar essa ferramenta, que é uma forma muito simples, que você não vai perder, que tá ali salvo em algum lugar, que, sei lá, você não vai perder o arquivo, você não vai perder nada, tá ali num lugar fácil de você achar todas as suas opiniões e as suas impressões. Beleza? Então não se esqueça de atualizar o seu Scooby, de me adicionar por lá, o meu perfil tá sempre aqui na descrição. E também fica atento, porque a gente tá sempre fazendo live, eu tô dando presente pras pessoas durante as lives. Nas últimas três lives, a gente fez sorteio, então não perca, me siga lá. Bom, vamos ao que interessa, que eu sei que vocês reclamam que eu demoro muito. Bom, Nicholas Charles Sparks tem 57 anos de idade, é nascido no estado de Nebraska dos Estados Unidos. Teve uma irmã mais jovem, que morreu aos 33 anos de idade, de tumor no cérebro, e foi por causa dessa irmã que ele escreveu o livro Um Amor Pra Recordar, que depois virou um filme super grande e tal. Mas Nicholas Sparks não começou escrevendo ficção, ele começou escrevendo não-ficção, inclusive ele tem dois livros, se eu não me engano, de não-ficção. E o primeiro livro dele se chama Wolkini, que é a Lakota Journey to Happiness and Self-Understanding, que fala sobre um grupo dos nativos americanos, ou seja, os indígenas americanos, que são dessa tribo chamada Lakota. E aí a gente já poderia até entrar numa primeira grande polêmica, quando autores brancos, que não tem nenhuma origem indígena, escrevendo sobre histórias indígenas. Isso é uma coisa que tem sido muito discutido e debatido hoje em dia, mas esse livro é de muitos anos atrás, se eu não me engano, dos anos 80. Todos os mais de 20 livros do Nicholas Sparks entraram na lista de livros mais vendidos do New York Times, tendo vendido mais de 115 milhões de cópias no mundo todo, sendo 75 milhões só nos Estados Unidos. Os livros já foram traduzidos para mais de 50 línguas, e 11, se eu não me engano, pela última contagem, 11 desses livros viraram filmes, e todos os filmes também super grandes, com muita bilheteria. Inclusive, somando todas as bilheterias, já quase bate um bilhão de dólares. E lembrando que tem filmes do Nicholas Sparks que foram adaptados nos anos 90, então assim, com toda correção monetária, isso seria um valor absurdo. Os livros mais famosos deles são Uma das pequenas polêmicas que a gente já consegue entrar aqui desde cara nessa fase de apresentação do vídeo é que o Nicholas Sparks, ele é um homem hétero, tá? Um homem branco, hétero, dos seus 50 e poucos anos de idade, e ele fala que ele não escreve livros de romance, embora sejam livros de romance. Ele diz que ele escreve histórias de amor. Segundo ele, livros de romance são focados nos romances e naquela coisa mais clichê, etc., mais melosa. E que os livros dele, na verdade, falam sobre histórias trágicas, sobre histórias reais, coisas que não necessariamente vão ter finais felizes. Inclusive, eu nunca li nenhum livro do Nicholas Sparks, mas eu já assisti alguns filmes, principalmente Diário de uma Paixão e O Amor pra Recordar. E Diário de uma Paixão tem uma história, inclusive, uma memória afetiva muito forte, porque foi um dos únicos filmes que eu assisti com a minha mãe quando a gente colocou televisão por a cabo em casa, que foi uma coisa que demorou muitos anos pra gente ter televisão a cabo em casa, porque a gente não tinha dinheiro. Eu acho que, não sei nem se nessa época foi, a gente apagava ou a gente era gato ainda. Eu acho que é de mídia. Mas eu acho que a gente apagava. E a gente assistiu Diário de uma Paixão juntos e foi muito emocionante, assim. Tipo, a gente ficou em prantos, eu e minha mãe chorando o filme inteiro. Foi um filme muito marcante pra mim naquela época. E, inclusive, eu fiquei com vontade de ler o livro que chama The Notebook, ou Diário de uma Paixão também, em português. Mas lembro que eu até tentei começar a ler Diário de uma Paixão em inglês e eu tava achando bem ruim a escrita. E aí eu abandonei. Mas assim, eu tipo, sei lá, li umas 5 páginas. E aí tem algumas pessoas que levantam algumas questões de por que não assume que escreve livro de romance, né? Por que coloca o livro de romance numa categoria como se ele fosse algo ruim, algo menor, e ele não. Ele escreve histórias de amor. É diferente. Bom, mas aí a gente vai começar agora na parte pesada. E essa parte é pesada mesmo. Inclusive, a gente vai falar sobre racismo. Várias palavras que o YouTube odeia que eu fale. É homofobia. E até antissemitismo. Então, obviamente, se você tem alguma questão relacionada a gatilhos com esses temas, eu acho, sugiro a você que não assista o vídeo. Mas vamos lá. Bom, em 2006, tudo começa em 2006, quando o Nicholas Parks e a mulher dele decidiram fundar uma escola. Uma escola normal, né? Uma escola de... Já, sala de aula, né? Aquela... Como que escola aqui? Como explicar uma escola? Chamada Epiphany School of Global Studies. Ela era uma escola baseada totalmente no cristianismo, né? Na fé cristã. Mas ela tinha um propósito, como até o nome diz Global Studies, um propósito de falar sobre o mundo, fazer viagens. Então, ter toda uma preparação pra que esses alunos entendam de cultura global. Até porque ela foi fundada em 2006, ali, alguns anos depois do grande boom da internet, onde a globalização se acelerou muito. E as pessoas estavam cada vez mais lendo e sabendo e pesquisando sobre coisas relacionadas ao mundo, né? A cultura global. E o Nicholas achava que isso seria um diferencial pra esses estudantes num momento, né, futuro, de carreira, adulto, enfim, trabalho. E muito importante ressaltar isso que eu falei, uma escola focada em valores cristãos. Ele até fala que era uma mistura de cultura judaica com cristianismo, unidos ali pra falar sobre amor a Deus e pra aprender sobre o mundo. Essa escola, inclusive, ela tem cerca de 500 alunos fixos ali. De acordo com o que o próprio Nicholas Parks falou, ele investiu 10 milhões de dólares pra fundação dessa escola. A treta toda começa quando o ex-diretor da escola, ex-diretor acadêmico da escola, o Saul Benjamin, ele pediu demissão dessa escola e ele abriu um processo contra o Nicholas Parks e todos os acionistas da escola, alegando que a escola, que ele foi demitido por uma causa, que, na verdade, ele foi forçado a ser demitido, a pedir demissão por causas injustas, que a escola era homofóbica, era antissemita, era racista. E alega também que ele foi agredido, que ele foi, inclusive, trancado numa sala onde ele levou todo um esporro ali, ele não podia sair, ele não podia ir ao banheiro, ele teve que ficar até o final trancado ali, passando por todo aquele assédio moral. E ele também fala que sofreu danos morais por conta dos pais e de outras pessoas da escola, etc., ao longo desse processo ali de demissão. Isso aconteceu em 2013, esse pedido de demissão dele, na hora que ele abriu mão do cargo. E aí, em 2014, ele abriu o processo contra a escola e o Nicholas. E também é importante ressaltar que ele ficou cerca de seis meses ou menos, na verdade, acho que ele ficou quatro meses trabalhando nessa escola como diretor. Só que a treta foi explodir em 2019, porque esses e-mails, e-mails trocados entre o Nicholas Parks e esse diretor, foram trazidos a público. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as fontes de tudo que eu li, inclusive do site principal, onde todos esses e-mails vazaram, tem print de todos os e-mails lá pra vocês lerem, tá tudo em inglês. Eu separei algumas coisas mais importantes aqui, traduzi algumas partes interessantes dos e-mails que eu li, eu li todos os e-mails, e em nenhum momento o Nicholas Parks, depois que esses e-mails vieram a público, ele desmentiu, ele disse que é falso, que é armação, que é montagem, nada disso. Ele assume que todos esses e-mails realmente aconteceram, e a gente vai entrar aqui e esmiuçar um pouco do que foi discutido aí nessas trocas. Numa dessas trocas de e-mail, uma das partes mais importantes, mas na verdade tem duas partes muito importantes, essa parte especificamente quando a gente fala sobre a questão da homofobia, onde ele fala, e isso é palavras dele, que o Saul, Benjamin, né, esse diretor, porque ele estava tentando colocar uma agenda onde a homossexualidade fosse encarada como algo aberto, devesse ser aberto e aceito por todos dentro da escola. O Nicholas acha que não deveria ser aberto e nem aceito na escola. Porque alguns alunos dessa escola, que começaram a se identificar e se enxergar como não héteros, né, e aí, enfim, bissexuais, homossexuais, etc, começaram a procurar o diretor da escola, o Saul, para conversar sobre isso, e sobre como a escola não falava abertamente sobre essas questões, não trabalhava abertamente o bullying, os preconceitos, etc, que eram difundidos ali entre os alunos. E esses alunos, não héterossexuais, né, esses alunos queer, eles decidiram que eles queriam começar a falar mais abertamente sobre aquilo, fazer protesto, fazer clubes, eles queriam fazer um clube de alunos que se não se identificavam, né, que não fossem héterossexuais. E o próprio Saul, ele tentou resolver aquela questão de uma forma que não virasse uma coisa gigantesca e tal, eles queriam fazer protesto tirando roupa, né, na escola, etc. E o Saul tentou dar uma abafada, mas ele começou a levar esses assuntos pros acionistas, né, pros donos da escola, pro board, né, que eles falam, que é pro conselho estudantil da escola, com todo mundo que, né, decide, apita e tem dinheiro e envolve ali, é envolvido ali nas questões decisórias da escola. E o Nicholas Parks começou a ficar muito insatisfeito com esse, essa tentativa do Saul de mudar as coisas, né. E ele fala nesses e-mails que ele ficou muito impressionado, tá muito negativamente impressionado em como as decisões ou os projetos do Saul todos envolvem questões que a escola não gostaria de tratar nesse momento. Como, por exemplo, a questão da homossexualidade, enfim, todas as pautas LGBTQIAP+, que o Saul começou a trazer nas reuniões pedagógicas. Uma das outras coisas que o Saul também traz em todas as questões que ele fala sobre essa demissão, ele fala que a escola era extremamente branca. Então, de todos os 500 alunos da escola, só dois eram brancos e ninguém da equipe era uma pessoa preta. E só naquele condado onde a escola ficava, 40% das pessoas eram consideradas pessoas pretas. Então, como que uma escola que tem 40% de pessoas pretas na comunidade, só tem dois alunos pretos, né, entre 500? E aí, tem uma frase muito, um texto muito emblemático que pra mim é uma das coisas mais pesadas de tudo isso que eu li nos e-mails do Nicolas, que ele fala assim, Em relação à diversidade, já disse meia dúzia de vezes que nossa falta de diversidade nada tem a ver com a escola ou com qualquer pessoa da escola. Não é por causa do que nós, como escola, fizemos ou deixamos de fazer. Não tem nada a ver com racismo ou vestígios de Jim Crow. Tudo se resume a 1. Dinheiro e 2. Cultura. O que ele quis dizer com isso? Basicamente, ele quis dizer que não tinham alunos pretos na escola porque as pessoas pretas não têm dinheiro pra pagar pra estudar naquela escola. Primeiro ponto. E o segundo ponto, ele acredita que também mesmo que as pessoas pretas entrassem na escola, elas não conseguiriam ter sucesso acadêmico ali naquele ambiente porque elas não conseguiriam, elas não têm as noções necessárias, a formação necessária como os alunos brancos tinham pra conseguir ter notas e passar e etc dentro daquela escola. É isso que ele disse. Mesmo. E isso não foi desmentido em nenhum momento, tá? Só pra ficar claro. Inclusive, o Sol resolveu contratar uma pessoa preta como membro ali da escola. eu não sei pra qual cargo era, será pra cargo de professor ou pra algum outro cargo dentro da escola. E que essa pessoa foi, tipo assim, eles queriam checar todas as capacidades dessa pessoa, tudo que ela tinha de currículo, etc. Tudo nos mínimos detalhes, mais do que qualquer outra contratação. E que ela não foi recebida de braços abertos, assim como todos os outros membros da escola foram. Que ele sentia que ele teve a decisão dele de contratar essa pessoa muito questionada o tempo inteiro. E o Sol, ele continuou tentando fazer algumas questões dentro da escola, dentro do currículo da escola pra fazer, pra incluir mais, né? Por exemplo, ele queria fazer uma viagem pra comemorar os 50 anos de aniversário de um discurso que o Martin Luther King fez. E aí eles iam pra Washington pra fazer essa viagem até lá e tal, simbólica, aprender sobre o assunto. Ele também fez parte de alguns outros comitês e algumas palestras, etc. E trouxe pessoas e tal pra escola. E aí o conselho começou a achar que ele tava querendo ser muito disruptivo. Ou seja, ele tava querendo não ser tão conservador como a escola era e entrar em questões mais progressistas, em questões que a escola achava que não era necessário de se tocar, né? Melhor mantermos a tradição. O que tava rolando também entre os alunos da escola, pelo menos foi o que ele falou durante o processo, era de que alunos gays ou bissexuais estavam trazendo pra ele, Sol, o diretor da escola, que tava acontecendo bullying entre alunos heterossexuais com esses alunos e que eles tinham dito que eles iam fazer na escola, os alunos héteros estavam falando que eles iam fazer na escola uma coisa chamada homocaust, ou seja, um homocausto ou uma brincadeira com a palavra holocausto. Eles iam pegar as pessoas homossexuais e matar. Basicamente, essa era a ameaça que eles faziam os alunos queer, né? Os alunos LGBTQIAP+. Sobre essa questão do clube, inclusive, foi uma questão também muito falada nos e-mails porque os alunos começaram a falar sobre essa questão de a gente ter um clube que era tipo um coletivo de alunos, um lugar onde os alunos pudessem conversar, colocar coisas pra fora, discutir coisas, etc. e alunos que fossem dentro da comunidade LGBTQIAP+. E alguns professores também começaram a receber essa demanda e esses professores foram a conversar com o conselho e com o Nicolas e, de acordo com o Sol, esses dois professores foram ameaçados de que se eles continuassem com essa pauta, eles seriam demitidos. E o próprio Nicolas fala esse clube não vai acontecer de jeito nenhum. Ele até fala assim, nós não discriminamos pessoas gays. Já tivemos alunos gays. Alunos gays podem entrar na escola. Nós não proibimos eles de estudar na escola. Mas um clube a gente não vai aceitar porque os pais também não vão aceitar. E ele, inclusive, cita o antigo diretor da escola, o diretor anterior ao Sol, e ele fala que esse antigo diretor resolvia, resolveu essas questões no passado de uma maneira discreta. E aí, o que significa discreto, né? Sem que os pais saibam, sem que aquilo tenha um tamanho grande, sem que a escola fique sabendo daquela questão, sem que aquilo vire algo público. Além disso, o Sol, no processo, ele alega que o Nicolas e que a escola queriam que ele parasse de falar sobre a religião judaica, que é a religião dele, inclusive, ou qualquer outra religião que não fosse do cristianismo. E ele alegava que os pais não queriam esse tipo de assunto rolando dentro da escola. Além disso, por exemplo, tem uma outra coisa que eu tava vendo, que ele foi obrigado a falar na frente de pais sobre as crenças religiosas que ele tinha. Porque ele era de uma... Ele pertence a uma religião chamada Quaker, que na verdade é um grupo de várias religiões pequenas e tal, que não gostam de falar sobre as suas crenças de uma maneira pública, né? É meio que uma corrente deles, uma filosofia deles. E quando ele falou sobre isso pros pais, os pais ficaram extremamente ofendidos. Tipo assim, como você não quer falar sobre a sua crença, sobre a sua fé, sobre cristianismo dentro da escola, que é uma escola, né, cristã? E aí aconteceu uma coisa muito bizarra. Ele disse, né, que foi trancado nessa sala, em que basicamente o conselho fez, obrigou ele a pedir demissão, né? Senão ele seria demitido. E aí fizeram um acordo com ele, algo financeiro e tal. E ele fala que ficou trancado numa sala, não podia ir ao banheiro, etc. E que as pessoas estavam assediando ele e tal. E aí no dia seguinte a esse pedido de demissão, o Nicholas Sparks mandou um e-mail pra mulher do Sol, falando que estava preocupado com o Sol, porque ele achava que ele tinha algum tipo de transtorno mental. Que não era possível de tudo o que eles tinham conversado, discutido, etc. Que o Sol não aparentava ser uma pessoa equilibrada. Que ele talvez tivesse Alzheimer ou bipolaridade. Foram os dois transtornos que o Nicholas Sparks falou pra mulher do Sol que ele achava que o Sol tinha. Inclusive no e-mail, nos e-mails que eu li, os e-mails são realmente bem agressivos, sabe? Mas é aquilo, eu só li os e-mails do Nicholas, né? A gente não leu, ou pelo menos não tá no site, ou nenhum site, os e-mails que o Sol mandava pro Nicholas também, né? Então a gente não consegue analisar a situação completamente pra entender como é que era a comunicação entre eles. A comunicação do Nicholas era bastante agressiva e ele fala uma hora assim, eu só espero que você faça, que você cumpra com o que você disse que tinha de capacidade quando a gente te contratou. Que você cumpra com algo que você prometeu que faria ou que a gente entendeu que você faria quando você foi contratado. Então isso foi bem agressivo também, bem assim, colocando o cara em xeque, né? E aí em 2019, né? Esses e-mails caíram aí na imprensa, todo mundo começou a discutir sobre isso. Inclusive todo mundo começou a cair em cima do Nicholas Sparks por todos esses discursos, principalmente homofóbicos, racistas e antissemitas. E aí ele fez alguns comunicados no Twitter e eu peguei aqui e traduzi rapidamente pra vocês, pra eu ler aqui mais ou menos o que que ele diz, tá? Ele fala assim, é bem grande, então eu cortei só as partes que interessam. Ele disse que os e-mails não retratam com precisão suas opiniões sobre a comunidade LGBT, que esses e-mails foram enviados durante uma discussão acalorada sobre condições estressantes e tumultuadas. Aí ele fala, acredito e apoio sem reservas o princípio de que todos os indivíduos devem ser livres para amar, casar e ter filhos com a pessoa que escolherem, independentemente da identidade de gênero ou orientação sexual. Este é e sempre foi um valor fundamental para mim. Sou um defensor inequívoco do casamento gay, adoção gay e direitos trabalhistas iguais e nunca gostaria de desencorajar qualquer jovem ou adulto de abraçar quem eles são. Além disso, o advogado do Nicholas Parks também é um homem gay e ele veio a público para falar que além de ser gay, ele também é judeu e ele fala que ele representou, né, ele trabalha com o Nicholas há 20 anos e que ele acha que todas essas acusações não fazem o menor sentido, até por ele ser um homem gay e judeu, de que nenhuma dessas acusações faria sentido nenhum. Então ele foi lá colocar as suas, né, as suas questões íntimas a público para tentar defender o Nicholas Parks também. E aí depois que isso aconteceu, algumas pessoas vieram a público, poucas pessoas para falar sobre o assunto, por exemplo, uma jornalista disse que entrevistou ele em 2010 e que a entrevista não foi prazerosa, que foi uma das entrevistas mais chatas que ela já teve em toda a vida dela e um aluno da escola tweetou algumas coisas dizendo que, por exemplo, todos os dias os membros da escola ficavam vendo se as alunas estavam com um decote maior do que deveriam, que alguém da escola falou para um amigo dele que ele deveria esperar até a faculdade para poder sair do armário e que ele se formou em 2015 e que nunca até 2015 quando ele se formou nenhum aluno gay foi tratado com respeito. O aluno LGBTQAP+, foi tratado com respeito na escola. E aí você pode estar se perguntando e no que deu isso tudo? Não deu em nada. Estou rindo, mas gostaria de chorar. Em 2019, um juiz julgou o caso depois de um julgamento de alguns dias, inclusive, que demorou. e ele julgou que o caso era improcedente e que o Nicholas Sparks nem a fundação, nem a escola, etc. não teriam assediado moralmente o ex-diretor da escola e nem demitido ele de maneira injusta. Os jurados se reuniram por três horas para decidir isso. Na verdade, teve o juiz, mas tem os jurados também. Os jurados se juntaram por três horas para decidir sobre o caso e que nenhuma das acusações procediam, de acordo com a visão deles. De acordo com eles, os jurados descobriram que o Sol pediu demissão antes que a própria equipe tivesse discutido sobre a demissão dele. Além disso, eles descobriram que o Sol teria mentido sobre as questões financeiras da escola, que ele falava que a escola estava indo muito bem e que, na verdade, a escola estava no vermelho. E no próprio julgamento, o Nicholas Sparks disse, no depoimento dele, ele disse que o Sol vivia acusando injustamente dentro da escola, falando que quem discordava dele era racista, era homofóbico, etc. O caso acabou. Realmente, o Nicholas Sparks foi inocentado, a escola também foi inocentada. A carreira do Nicholas continuou e continua aí. Em maio de 2021, ele assinou um contrato com a Universal para produzir três novos filmes baseados nos livros dele. Inclusive, o primeiro que vai ser lançado é do livro O Desejo, que já foi lançado aqui no Brasil pela Arqueiro. Mas ainda tem outros projetos que estão sendo escritos e que também, em algum momento, vão virar filme no futuro próximo. Bom, de tudo isso que a gente falou até aqui, agora, de todas as informações que eu dei e que acabaram, a minha impressão, a impressão que dá é que os e-mails falam por si só. Acho que está escrito ali nas palavras do próprio Nicholas Sparks. E eu acho que, além de tudo, mostra essa tentativa que é uma tentativa muito do cotidiano. Ela acontece o tempo inteiro, todos os dias, em várias empresas, escolas, etc. Que é aquela tentativa de não mudar o status quo. Não vamos mudar nada. Vamos manter tudo como está acontecendo. Os pais não vão gostar. Os não sei quem não vão gostar. Os coordenadores não vão gostar. Os alunos não vão gostar. É sempre uma coisa de não podemos mexer nas estruturas, né? E por isso, as próprias estruturas, que não são modificadas, perpetuam esses comportamentos, essas opressões que a gente já conhece. Eu mesmo estudei em escola católica durante o meu ensino médio. A gente tinha aula de religião, a gente tinha horário da reza, a gente tinha as freiras na escola, etc. Eu sei bem como que é o dia a dia, sabe? Quanto de bullying, de homofobia eu sofri dentro daquela escola. Quanto! como aqueles momentos, aqueles três anos foram extremamente traumatizantes pra mim, como me moldaram como pessoa pro bem e pro mal, inclusive. Eu tive assim, e eu não conseguia falar sobre aquilo com a minha mãe porque eu não queria abrir pra minha mãe que eu sofria homofobia porque eu não queria que ela achasse que eu era gay. E aí o pai da minha amiga era o cara que ia na escola pra me defender. Inclusive, o pai da minha amiga, ele ia pra escola ameaçar os alunos da escola e falar que se eles me ofendessem, ele ia meter a porrada nos alunos até porque a minha melhor amiga também sofria gordofobia e eu sofria homofobia e a gente, ele ia por lá, ia lá e defendia nós dois ao mesmo tempo fazer um pacotão e já ia lá arrumar confusão. Não acontecia nada. A coordenação da escola não fazia nada. Tudo continuava do mesmo jeito. Todos os alunos continuaram ofendendo a gente por três anos abertamente, escrevendo coisas no quadro, etc, etc. Então eu sei muito bem como é que é esse ambiente de escola religiosa, tá? E eu sei que esses assuntos não são discutidos, não são debatidos porque as coisas, elas precisam estar do jeito que elas são. Ninguém quer mexer nos privilégios, ninguém quer mexer nas estruturas porque isso dá dinheiro, porque isso mantém que coisas estranhas que acontecem continuem acontecendo por baixo dos panos e porque todo mundo tem preguiça. Preguiça de mudar, preguiça de se adaptar, preguiça de discutir assuntos mais complexos. Mas por incrível que pareça, a minha professora de religião era a professora mais mente aberta de todas onde a gente conseguia ter várias discussões sobre várias questões, saúde mental, etc. Então as aulas de religião eram as melhores aulas, inclusive, eram as que eu tinha as maiores notas. Mas fora isso, toda a questão pedagógica da escola, visível. Mas enfim, é isso, me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu, minha decisão própria, não consumo, nunca consumi, não pretendo consumir, nem livros e nem filmes baseados nos livros do Nicholas Parks. Pra mim, independente de qualquer coisa e de Twitter falando que, ah, eu fui mal interpretado, blá blá blá, são as suas palavras, são os seus desejos. E outra coisa, alguém vai lá nessa escola perguntar pra saber se tem mais aluno preto, pra saber se os alunos os LGBTQIA+, se sentem incluídos, porque não adianta nada ter alunos. Inclusão é diferente de representatividade, né? Inclusão é diferente de diversidade. Uma coisa é você botar pessoas pretas numa sala, outra coisa é você incluir essas pessoas pretas, ou outras pessoas oprimidas num geral, né? E outra, esse papo de as pessoas pretas não têm dinheiro ou cultura pra fazer parte dessa escola. Gente, grande parte da justificativa ou de qualquer argumento sobre isso é quando a gente fala da política de cotas. É por isso que é importante colocar pessoas pretas nesses lugares. Ah, mas elas não têm dinheiro? Então você dá bolsa pra elas, porque pros seus alunos brancos é importante ter representatividade ali dentro também. Você quer ter um, é, uma escola global, uma escola que está preparada para a globalização e aí você fecha os olhos pras pessoas pretas, que são bilhões no mundo, ou pra todas as questões relacionadas à orientação sexual e tal. E se os alunos, ah, eles não estão conseguindo acompanhar a escola, você bota tutor, você bota gente pra explicar, você bota aula extra, você bota aula no sábado, aula no outro período, tudo dá-se um jeito quando se quer. E com o tempo espera-se que você não precise mais fazer esse tipo de coisa, né? É um tipo de política que ela existe para ser algo passageiro, para corrigir as injustiças, até que as coisas aconteçam de uma maneira orgânica, mas enquanto isso não acontece. É responsabilidade principalmente da galera que é educadora pensar sobre isso e trabalhar, né, em relação a isso, dentro das suas escolas e cursos, etc. Bom, é isso, me conta aí o que vocês acharam, se vocês vão continuar lendo Nicholas Sparks ou não, se vocês gostam ou não dele. Vamos todos ter muita paciência e calma e educação nos comentários, por favor, sem treta, sem confusão, sem briga, sem xingamento, porque não vai resolver nada de ninguém. E se vier me ofender e encher meu saco, eu também bloqueio e é isso aí. Bom, me conta aqui embaixo o que vocês acharam, se inscrevam no canal que me ajuda muito, manda esse vídeo para várias pessoas, posta aí nas suas redes sociais, manda aí no Twitter, nos seus grupos de WhatsApp para a galera saber. Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.